Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma dica de manejo, tá? Uma dica de manejo reprodutivo. Eu tô mexendo aqui com a limpeza do criador hoje, então tá tudo desmontado aqui, não vou nem mostrar pra vocês que tá meio bagunçado, mas eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu tenho um casal de calopsitas aqui, que estão chocando, estão com 5 ovos, e mesmo fora do período reprodutivo, olha só que interessante, eles estavam com uma alimentação muito básica, não tinha ninho, não tinha nada, só que mesmo assim eles entraram em período reprodutivo e estavam cruzando bastante todos os dias. Então pra fêmea acabar não botando no chão, eu decidi colocar o ninho pra ela, e poucos dias depois ela já começou a botar, já tá aqui com 5 ovos. E o que a gente vai fazer hoje vai ser começar a fornecer uma fonte de cálcio pra ela, porque ela já botou 5 ovos, então como ela estava com uma alimentação muito básica, apesar da estrusada que eu ofereço já ser enriquecida com cálcio, ainda não é suficiente pra repor todo o cálcio que ela precisa. Então como eles estavam em período de manutenção, a gente vai entrar com essa suplementação de cálcio, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser feito isso. Eu vou fazer a suplementação de cálcio aqui com casca de ovo, tá? Então eu vou deixar algumas imagens aí rodando pra vocês do processo de como que a gente faz essa farinha da casca do ovo e fornece pras nossas aves. É muito simples de fazer, tem vários vídeos no YouTube de receitas aí caseiras, não tem segredo, é só pegar a casca do ovo, guardar a casca que você jogaria fora normalmente, né? Só uma coisa que é bem importante ressaltar é que se você fizer o ovo frito, é muito importante você cozinhar a casca depois pra matar qualquer tipo de bactéria, né? Então se você fez o ovo cozido, a casca já tá pronta, se você fez o ovo frito, é importante depois você colocar essa casca na água fervente pra matar todas as bactérias. Depois disso é só colocar no recipiente, deixar secando no sol. Eu fiz essa caixinha de madeira aí e cobri com uma tela mosquiteira pra evitar a aglomeração de moscas e outros insetos. E depois de mais ou menos três dias secando no sol, é só bater no liquidificador sem segredo e vai virar essa farinha aí que vocês estão vendo. Estamos aqui com a farinha de casca de ovo e a ração estrusada que eu forneço pra eles. E o que eu vou fazer é simplesmente pegar um pouquinho dessa farinha e pulverizar aqui em cima da ração, tá? Sem muita frescura. Pra que a fêmea esteja ingerindo esse cálcio. Eu tô colocando bastante aqui porque eu sei que a maior parte desse póleo vai descer. Então a maior parte disso aqui eles vão acabar não consumindo. Vou dar uma espalhada aqui. E eu vou fornecer essa mistura de enriquecimento de cálcio pra eles por mais ou menos cinco dias. E eu tenho certeza que vai ser suficiente pra repor o cálcio que essa fêmea perdeu botando aí os seus cinco ovos. Essa foi a dica de manejo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. É muito importante suplementar com cálcio, principalmente na época de postura dos ovos da fêmea. E principalmente, mais importante ainda, se você fornece mistura de sementes pras aves. Porque a mistura de sementes não é enriquecida com cálcio. Então a estrusada ainda tem um pouco. A mistura de sementes não tem nada. Então é muito importante você fornecer ou uma pedra de cálcio ou uma suplementação como essa que eu mostrei pra vocês. Nos próximos vídeos eu prometo atualizar vocês sobre esses filhotes. Eu já vi que tem alguns ovos galados aí. Então a gente vai ter os primeiros filhotes do ano. E outro spoiler que eu vou mostrar pra vocês, se liga aí. Tá saindo o primeiro protótipo de gaiola feita pela nossa solda a ponta. Eu tô trabalhando hoje aqui. Em breve vai sair um vídeo no canal. Ainda falta dar todos os acabamentos, pintar. Mas vai sair um vídeo no canal mostrando a fabricação dessa gaiola, tá? Ficou muito show de bola. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Um grande abraço e até o próximo vídeo.